Qualquer dia desses A gente se encontra Pra bater um papo calmo Um papo calmo Pra ficar calmo E calmamente conversar Bater na porta Na porta da alma E longe da loucura E da loucura E do barulho Desta cidade Desta cidade Desta cidade Desta cidade Uma bailarina Suja de óleo Que sangrava um rio Sangrava um rio Debaixo do umbigo Rio-Rio Capim-Baribe Rio-Rio Capim-Baribe Rio-Rio Capim-Baribe Rio-Rio Pipiribe Ori-Rio Capim-Baribe Com expectلب Tchau Questo é ombitar Doce Projeto E da sausinha Qualquer dia desses A gente se encontra, velho Pra bater um papo calmo Um papo calmo Pra ficar calmo E calmamente conversar Bater na porta Na porta da alma E longe da loucura E da loucura E do barulho Nesta cidade Nesta cidade Nesta cidade Nesta cidade Diogo, bebê! Nesta cidade Nesta casa Qualquer via desses